Muito obrigado pelo convite Eu estou achando que vocês estão com uma iniciativa super legal Na FFELESH De fazer Essa iniciativa de seminários Sobre fluxo de origem e destino Quer dizer, sobre COVID-19 Em geral e obrigado pelo convite Para a gente Esse é um trabalho, acho que eu vou colocar O slide, eu vou colocar A apresentação aqui novamente E aí a gente A gente vai e fica tudo Vou falar um pouco da história Desse trabalho Que eu acho que é uma coisa interessante para a gente É aquela coisa da academia Do evento Causando a oportunidade E levando a pesquisa Basicamente a gente ainda está Em um trabalho, quase que um teste de conceito Ainda Mas ele foi originado da onde? Basicamente a gente descobriu Pela internet Uma simulação A gente até vai apresentar o link original Falava sobre a disseminação do COVID-19 Na cidade de Tóquio E como medidas para Reduzir a mobilidade urbana Na cidade de Tóquio Afetavam O espalhamento, a disseminação Do COVID-19 na cidade de Tóquio Achando aquilo super sensacional Por quê? Porque eu e o Rodrigo Moita A gente já tinha um conhecimento Sobre os microdados da pesquisa origem de destino A gente sabia que era uma baita base legal Para trabalhar E que a gente podia adaptar esse negócio Para responder essa pergunta De uma forma relativamente rápida Aí eu e o Moita A gente falou Puxa que legal Puxa que legal Temos aí Temos tempo para fazer isso Aí a coisa fica um pouco difícil Porque aquela coisa Todo mundo está super ultra ocupado A gente falou Bom, precisamos de gente boa Para trabalhar aqui Aí fizemos Convidamos a Tainá e a Denise E elas acharam super legais E aí a Tainá falou Não, mas eu já estou trabalhando Em uma iniciativa paralela com o Dereus Que é o Núcleo de Economia Regional da Fé Ah, então vamos juntar tudo Então a equipe final Ela ficou sendo composta por mim Sou Paulo Gilcindo Sou professor titular No Departamento de Economia da Fé A Tainá Que é ex-aluna da graduação Na Economia Mestranda Em Administração Pública na EAS Que lá com o Ciro Está no mercado acadêmico Né, Tainá? A Denise Que é doutora em Economia na Fé O Rodrigo Moita E o André Chagas Que são professores doutores No nosso departamento Então a gente está no trabalho A gente já tem Boa parte das partes móveis Bem amarradinhas Mas eu acho que essa apresentação Vai ser muito legal Para a gente ouvir um pouco Feedback Para a gente ter algumas decisões Sobre que caminho esse trabalho Vai tomar nos próximos meses Muito bem, falei, falei, falei Agora vamos falar o que a gente vai fazer Então, a ideia nesse primeiro momento Era ter todas as partes móveis E meio que servir de uma organização dos dados E poder simular Fornecer um simulador Que pudesse ajudar um pouco Nesses formuladores de política A gente agora que vai chegar na parte De tentar transformar Esse teste de conceito Em um artigo acadêmico Com uma hipótese de pesquisa Mais quadradinha Mais tradicional Novamente, então A origem do trabalho A ideia O link que a gente olhou E achou sensacional Lá na história inicial Disso aqui É esse link Que está aqui Do Data Bento Box E ele vai Que é um trabalho de março desse ano Para a cidade de Tóquio E a gente aí reaproveitou Boa parte da ideia Para o caso da cidade de São Paulo Atualmente, a gente está Num trabalho Que é um refinamento Do modelo epidemiológico Que já já eu vou falar A partir desse paper aqui Que ele já foi publicado Acho que naquela PLS Ou PLOS One Que é sobre a dinâmica da Itália É um modelo epidemiológico Um pouco mais Digamos assim Rebuscado Porque você tem algumas Você tem algumas Alguns estados diferentes Do que tinha antes Mas É uma extensão interessante Do que a gente está fazendo Mas Só para antecipar Nossa ideia é Pegar os dados De fluxo de passageiros E De transporte Na cidade de São Paulo Na região metropolitana Desculpa Para modelar A disseminação do vírus Dentro da cidade Na região metropolitana De São Paulo Por enquanto Usando os dados Da pesquisa Origem e destino 2017 Muito bem Então Só falar um pouco Dessa pesquisa Origem e destino Assim Eu acho Essa base de dados Eu acho As bases de dados Da pesquisa Origem e destino Sensacionais Eu acho Elas Subutilizadas E se vocês Tiverem algumas Perguntas Podem me fazer Eu estou aqui Olhando o chat Não sei se são Perguntas para mim Eu só Desculpa Cláudio Estava mandando Aqui do Trabalho de toque Pessoal Então São uma amostra De mais ou menos 30 mil domicílios Na região metropolitana Que representam O fluxo de moradores Da região Nos diferentes modos De transporte Aqui a gente tem Um Heatmap De Concentração Das pessoas E a gente Concentração De viagens Origem e destino Os mapas São essencialmente Indistinguíveis A olho nu Mas o grosso Das viagens Seja origem Seja destino Começa aqui Todas as nossas Simulações Elas vão passar Por ter um modelo Epidemiológico Já já Eu vou falar Um pouco Dos detalhes De eles E também Acontece De Existe uma premissa Sobre onde Acontece Esse caso Inicial Esse caso Inicial Ele começa Na Região Aqui No quadradinho Correspondente Ao número Maior de viagens De origem Basicamente A espacialização Da região Metropolitana Aqui Ela está Em quadradinhos E esses quadradinhos Se não me falem A memória Está inato Me socorra Se eu estiver Falando Alguma Imprecisão Mas é um quadradinho De 3 mil metros Por 3 mil metros 3 quilômetros Por 3 quilômetros Beleza Tem um Tem um Caso Inicial Que é Na região Vermelhinha Desse gráfico A partir Daí O que você tem Você tem um modelo Você tem um modelo Epidemiológico Qual é o modelo Epidemiológico Que a gente Está usando Aqui Esse é o modelo Acho que Mais Básico Dessa literatura De epidemiologia Pelo menos É o mais básico Até onde a gente Conhece Que é o modelo SEIR Ele é chamado SEIR Por causa Das iniciais De cada um Dos estados Onde um determinado Indivíduo Ele pode estar Ele pode estar No estado Suscetível No estado Exposto No estado Infectado E no estado Recuperado E basicamente Esse modelo É um conjunto De regras E matematicamente Elas são Equações Diferenciais Que governam A transição Entre cada um Desses estados Essa transição Formalmente As equações Não são Complicadas Elas são Bem simples E elas são Governadas Por esses Parâmetros Aqui Beta Que governa Como é que você Muda Dessa caixa Para essa caixa Para a caixa Dos suscetíveis Para a caixa Dos expostos O sigma Que você muda Da caixa Dos expostos Para os infectados E o gamma Que você muda Da caixa Dos infectados Para a caixa Dos recuperados Não existe Aqui Nenhuma Transição Do estado Recuperados Para os estados Suscetíveis Por isso que a gente Está falando Um pouco Sobre Por isso que tem Um x Nessa Nessa linha Pontilhada Entre Recuperados E suscetíveis A gente Tem alguns Números Que a gente Precisa Colocar Para esse Modelo Funcionar Basicamente Um número Assim Tem dois números Que a gente Pega A data Do estudo De Tóquio Que não são Muito fora Da literatura Internacional A gente Está nesse Exercício De estender Usando um Modelo Italiano Os números São essencialmente Dentro Da meta Análise Da meta Análise Que os italianos Fazem E a gente Faz duas Simulações De gama De beta Que são As correspondentes A diferentes Medidas De exposição Então o beta De 0,25 Seria um regime Onde você tem Medidas Mais restritivas Que reduziriam A exposição Das pessoas Enquanto o beta Seria um caso Baseline Onde você Teria Menos Digamos Isolamento Social A gente não pode Matar nenhuma Medida Específica É simplesmente Uma ideia Mais de Dizer Olha A exposição É menor E a exposição É maior Então Basicamente O que a gente Vai ter A gente vai ter Dentro de cada Uma dessas Regiões Você tem Um modelo Desse E dentro Dessas regiões As pessoas Vão ficando Infectadas Vão ficando Vão ficando Infectadas E elas vão se Movendo Dentro da cidade De acordo Com os fluxos Que são os fluxos Da pesquisa Origem Destino Que a gente Tem lá Em 2017 E aí Com esses fluxos A gente Vai ter Pessoas Infectadas Em outras Regiões E isso Vai afetar A Disseminação Da doença Nessas regiões O ponto Que a gente Não tem Ainda Aqui E eu acho Que é uma coisa Legal Para a gente Pensar É a gente Não tem Contágio A gente Não tem Infecção No trajeto A disseminação Aqui é Um infectado Sai Um exposto Ou um infectado Sai da região A Ele chega Na região B E aí A infecção Vai passar Na região B Por causa Desse Cara Está infectado Na origem E foi Para lá Essa É a ideia Do modelo Então tem Um monte De quadrículas Cada quadrícula Roda o modelo CEIR O padrão De mobilidade Das cidades É o padrão De mobilidade Da pesquisa Origem Destino E a gente Brinca Com diferentes Alternativas De política Diferentes Alternativas De política No sentido De restrições De mobilidade Urbana Bom Só para mostrar Para vocês Eu acho Que a forma Que a gente Conseguiu Visualizar Os resultados A gente Conseguiu Visualizar Os resultados São de duas Formas Uma Com Um mapa E outra Com as curvas De infecção Então aqui Nesse slide A gente tem Um mapa E a evolução Ao longo do tempo E a disseminação Eu pelo menos Acho esses mapas Super diversos Aqui para uma janela De 146 dias Deu para ver Bem a disseminação Só vou passar Rapidinho aqui De novo Dá uma parada Nos 56 Que era mais ou menos A época Que a gente Estava Apresentando Montando pela primeira Vez Essas animações Como é que Fica o gráfico Em termos De De Infecção Então a gente Tem aqui Nas nossas Simulações E esse é um ponto Importante Que é um disclaimer Que eu faço Quando a gente Fala dessas Apresentações Esses números Que existem Aqui São números Que são feitos A partir de Premissas E dados Que são da origem Destino Lá de 2017 A gente ainda Está pensando Mas mostra Alguns fatos Estilizados Que eu vou tentar Reunir um pouco Mais para frente Independentemente De se Esses números São a representação Absoluta Da realidade Só para mostrar Que Você tem Aqui A curva De infecção Na faixa De No dia 51 Na faixa De 5,1 Que é Por aqui 5,1 Na cidade de São Paulo 612 mil pessoas A gente não tem Neste modelo Seir Exatamente Um estado Onde a pessoa Morre Essa é uma das coisas Que a gente está fazendo No modelo italiano Então Para a gente Ter uma ideia De taxa de mortalidade O que a gente Arbitrou Aqui Foram duas taxas De mortalidade Que foram externas Que a gente pegou Da Que a gente pegou Da Experiência Internacional Então 3,4 Era A taxa De mortalidade Que a gente Tinha Visto Para a cidade De São Paulo E ela é super sujeita A subnotificação E todas essas coisas Na taxa De São Paulo Há uns 20 dias Atrás Então Era o número De mortes Dividido Pelos números De casos Notificados E Essa taxa De 3,4 Em cima Dos 612 mil Dá mais ou menos Esses 20 mil E 800 Para uma taxa De mortalidade Que a gente Considera Como a mais próxima Ou a menos Sujeita Ao problema De subnotificação É a taxa De 0,5% Que dá Os 3 mil E 60 Que estão Aqui embaixo Nesse Slide Esses são Os Esses são Os outputs Padrão Deste modelo E aí a gente Brinca um pouco Com as Medidas De Limitação No tráfego Na cidade de São Paulo A primeira delas É uma redução De 50% Das viagens Ocorrendo 20 dias Após O primeiro caso Então Após o primeiro caso Todos os Deslocamentos São reduzidos 250% E 20 dias Porque foi justamente Quando começaram As medidas De isolamento Social Aqui Exatamente Então foi mais A gente meio Calibrou 20 dias Com base Na experiência Da cidade de São Paulo Que a gente Tive Então eu vou Rodar a minha Animaçãozinha De novo Vocês vão ver Que vai dar Uma diminuída Tem um momento Onde fica O pico Mas ele é Menos intenso Aqui nesse Miolo Do que no slide Anterior E a gente Vê isso Aqui também A gente Vê isso Aqui também Na curva Então Aqui no dia 51 Que é aqui No dia 51 Que é mais ou menos Aqui A gente tem 0,2 24 mil Casos Com a taxa De mortalidade Novamente A gente Aplica Essas taxas Que a gente Tirou Da experiência Internacional Se a gente Apertar mais Para 70% Mantendo Todas as Mantendo Todas as Ou todos os Outros parâmetros A queda Ainda é maior Então vocês vão Vendo aqui O mapinha Ele dá um pico Mas Visualmente Já aparece Como sendo Menos Entupido De pontinhos Rosas Então dá Um assunto Um pouco mais Suave Aqui Por volta Do dia 100 Alguma coisa Só um detalhe Que a gente Muda também O carometro Do beta Porque Junto com as medidas De isolamento Social As pessoas Passaram a ter Outras medidas De higiene Isso Então A taxa De contágio Também É menor Também diminui O que que a gente Vai fazer Aqui Eu tinha esquecido Esse ponto No dia 20 A gente corta O tráfego Seja em 70 Ou 50 Por cento Ou 30 Por cento E ao mesmo tempo Que acontece isso A gente abaixa O beta Da taxa De transmissão Porque a gente Acredita Que também Tem a questão A medida De distanciamento Social Não apenas Ela impacta A disseminação Entre zonas Ou entre quadrículas Mas afeta Também O modelo Seir Dentro De cada Quadrícula E aqui Mais baixo Ainda 12.480 E 60 Depois Desses 70% De viagem Aqui tem Um pouco De comparação Que eu acho Que mostra Talvez Mostre um pouco Melhor Um ponto Que algumas Pessoas Podiam Não ter visto A comparação Do business As usual Ou seja Aqui é No dia 51 Aqui é No pico Dos dois casos Aqui é Com 50% A menos De tráfego Mesmo No pico Se vocês Olharem Esses dois Aqui Vocês vão Ver que Essa figura Ela é Menos Densa Em pontinhos Do que A de cima Refletindo Justamente Que no pico Essa disseminação É menor E aqui Comparativamente A gente Tem O exemplo O business As usual Vai acontecer O pico No dia 67 Com Uma taxa De infecção De 33% Com 50% De tráfego 20 18 E 10 E a gente Vê que de fato A combinação Da mobilidade Urbana Com as medidas De distanciamento Social Fazem Essa curva Espalhar Para frente O que vai Acontecer Aqui tem Dois cenários Interessantes Que a gente Faz Um é A questão De você Separar O classe Social Uma das coisas Que a gente Pensa em fazer Mas No momento A gente Simplesmente Fez Na forma De um Cenário Adicional É você Fazer Essa Essa medida De deslocamento Entre as regiões Ela ser Diferente O efeito Ser diferenciado Por classe E o cenário Que a gente Fez É um cenário Assim Bem Cru No sentido De A gente Não fez Grandes Refinamentos Foi só Classe A e B Para De se deslocar E classe CDE Se desloca Bastante A gente Tem Nesse Primeiro Gráfico Aqui A magnitude Relativa A gente Podia Falar Mas classe A e B É tão Pouca Gente Mas em Termos De viagem Não é Tão Pouco Assim Tem Bastante Viagem O que Acontece Não muda Muito Do caso Business As Usual Tá Ele vai ser Muito Parecido Com o caso Business As Usual Acho Que é Melhor Eu passar Um pouco Para Frente Aqui É Eu vou Voltar Aqui Só Comparando É Comparando Muda Muito Pouco Classe CDE Traff 348 Novamente Aqui A gente Aplica As Duas Porcentagens Aqui A nossa Ideia Era ver Se a gente Conseguia Visualizar Um pouco Se Essa Figura No dia 51 Tinha Um pouco A ver Com o Padrão De óbitos Na cidade De São Paulo Tem Alguma Coisa Se você Olhar Aqui Esse Miulo Aqui Para Acima Da Marginal Tietê Correspondente A essas Quatro Regiões Aqui Também Estão Bem Vermelhinhas Tem Um pouco De Similaridade Tem Um pouco De Movimentação Aqui Mas É Uma Coisa Que A gente Também Está Pensando Em Como Fazer E Comparamos E E O Último Grupo De Cenários Que Eu Queria Falar Com Vocês É O Seguinte É Uma coisa Que É Um Debate Que A gente Vê Muito Hoje É Olha Já Temos Medidas De Isolamento Social Existe Um Debate Concordemos Ou Não Existe Sobre Se Devemos Sair Agora Ou Não Desse Isolamento Social E Aí A gente Fez Um cenário Que Começa Tudo Igual De Restrição Mais Forte Restrição De 70% Do Tráfego Mas Só Que Ao Final Do Dia 60 Do Início Da Redução De Tráfego As Coisas Voltam Ao Que Era Antes A Gente Tem O Mapinha Não Dá Para Ver Tanto A Diferença No Mapinha Mas No Gráfico Vai Ser Interessante Que A Gente Consegue Ter Uma Curva De Infecção Ela Faz Uma Cara Bem Interessante 60 90 A Gente Faz Para As Duas Coisas Para 90 Dias Que Era A Carinha Que Eu Queria Mostrar Para Vocês Para 90 Dias Vocês Notam Que A Curva De Infecção Ela Vai Dar Um Calombinho Aqui Então Para O Dia Aqui É Correspondente Ao Medidas Restritivas Elas Acontecem Aqui Então Você Vai Ter Aqui Na Faixa Do 110 Este Calombo Que É A Infecção Parar De Descer E Voltar A Subir É Uma Questão Importante Que A Gente Consegue Replicar Ainda Nessa Coisa Super Mal Parametrizada Como Coisa Bem Preliminária Então A Gente Compara As Coisas Aqui Os Diferentes Cenários E Esse Último Cenário Onde Você Tem Um Calombinho Acontecendo Por Causa Do Relaxamento Da Restrição De Mobilidade 90 Dias Depois Do Início Faz Com Que O Pico Vai Acontecer Um Pouquinho Depois Eu Tenho Duas Perguntas Aqui Mas Antes De Eu Responder Essas Perguntas Eu Vou Só Terminar Porque Eu Já Apresentei Os Cenários O João Moraes Tem Duas Perguntas E Depois Eu Volto Nelas Tudo Bem Então É Só Para Isso Tá Bom Não Sei se A Tainá Estiver Respondendo No Chat Mas Só Para Fechar Beleza A gente Tem O Padrão Territorial De Espraiamento Do Vírus Que A gente Considera Que O Fluxo De Viagens Entre Regiões Das Regiões É Importante Segunda Coisa De Fato Nossas Simulações Parecem Apontar Que As Medidas De Contenção Devem Ser Importantes Mas Elas Precisam Ser Homogêneas Na Região Metropolitana Não Dá Para Ser Só Grupos Socioeconômicos E Nota Quando Eu Falo De Só Grupos Socioeconômicos Eu Não Estou Querendo Dizer Alguma Coisa Com Alvo Às Vezes A Medida É Feita De Um Jeito Que Na Prática O Efeito Prático Dela É Afetar Desproporcionalmente Um Dos Grupos O Importante É Que Essas Medidas Não Afetem Desproporcionalmente A Padrão De Mobilidade De Grupos Específicos E Uma Retomada Muito Cedo Das Medidas De Isolamento De Deslocamento Na Cidade Pode Tornar Inoco O Período Que Houve Isolamento Pode Criar Um Pico Um Pouco Mais Para Frente Bom E Qual É A Nossa Lição De Casa O Nossa Lição De Casa O Que A A Está Tentando Pegar Dados Que Repliquem Um Pouco Mais A Região Metropolitana De São Paulo Até Agora Os Dados Que A Gente Está Falando Ou São Internacionais Ou São Dados De Tráfego Na Região Metropolitana Da origem De China Mais Lá Para Trás Tem Questão De Modelo Epidemiológico A Gente Tem Um Problema Da Subnotificação A Gente Tem Todos Os Problemas Que O Pessoal Diretamente Voltado Na Epidemiologia Tem Questão De Subnotificação Questão De Regionalização Desses Dados A Gente Está Com Dificuldade Em Contrar Esses Dados Regionalizados E Com Uma periodicidade Legal O Suficiente Para A Gente Adaptar E Não Apenas A Gente Tem Um Modelo Que Governa A Disseminação Da doença Geograficamente Mas Tem Também Ao Longo Do Tempo Então Achar Os Dados Do jeito Não Está Sendo Trivial A Gente Precisa De Medidas De Dispersão Do Vírus Na Região Aí Talvez Medidas De Isolamento Social Desagregados Seja Nível De Zona B Ou Distrito Seria Muito Bom A Gente Está Conversando Com Um Pessoal Que Eu Acho Que Alguns De Vocês Já Conhecem Que O Pessoal Do Radar Covid Para Ver Se Consegue Dados De Mobilidade Desagregados Na Região Metropolitana De São Paulo Ou No Gostado Estou Aqui Aberto A Perguntas Algumas A Tainá Já Deve Respondido Essa Coisa Essa Coisa De Fazer Apresentação Que Tem Dois Autores Um Ficar Respondendo Outro Apresentando É Muito Século 21 No Open Questions Acho Que Cláudio O que Podemos Fazer Super Obrigada Acho Que Seria Super Bom Talvez Para A Gente Começar Como A Gente Pediu Para O Edu A Gente Começar Com Os Comentários Do Edu E Aí A Gente Um Poco Depois De Reagir Ao Edu A Gente Pode Entrar Tem Muitas Pessoas Que Estão Enviando Perguntas Então A Gente Depois Pode Moderar Uma Discussão Mais Interactiva Com Todo Mundo Que Está Só Com A Gente Então Vamos Primeiro Começar Com O Edu E Depois A Gente Continua Ok Ótimo Vou Vou Ligar Aqui Vou Já Pegar Minha Caneta Para Anotar Comentários Muito Obrigado Eduardo Obrigado Vocês Obrigado Vocês Foi Foi Realmente Um Prazer Ver a Apresentação Um Estudo Muito Muito Interessante Eu Acho Que É Uma É Uma Frente De Pesquisa Que Vocês Estão Abrindo Que É Extremamente Importante Para as Políticas Públicas E Para o Público Atualmente Mas Também Pode Ter Outros Desenrolares Depois Por Conta De Estudos Urbanos Propriamente Então Vou Fazer Observações Totalmente Externas Ao Trabalho Daquele Tipo De Usando Aqui O meu Papel Que Aquele Papel Que Centio Social Adora Fazer Que Cruzar As Pernas Na Televisão E Dar Ideias Gerais Para os Outros Implementarem Acho Que Tem Uma E As Minhas Observações Vão Todas Na Direção De Tentar Ajudar A Tornar O Modelo Mais Próximo Da Incorporar Outras Dimensões Que Vocês Ainda Não Incorporaram No Modelo Primeira Delas É Óbvia E Você Já Citou Que A Ideia Da Infecção Ao Lom Do Trajeto Ao Menos Escolhendo Parâmetros Específicos Tipo Tudo Isso Na Verde Os Trajetos São Muitos São Múltiplos Então É Muito Difícil Especificar Isso De Maneira Precisa Para Cada Par De Caselas Para Cada Casela Ou Para Cada Par De Origem Destino Na OD Mas É Possível Criar Umas Tipologias Tentar Criar Umas Tipologias E Dar Um Chute De Parâmetros De Infecção Para Certos Tipos De Trajeto E Aí A Dimensão Dos Modais Se torna É Trazida Para Análise Porque Eu acho Que os Modais São Uma das Questões Principais A serem Testados Aqui Agora Especificamente Com essa Coisa Do Rodismo Municipal Uma Versão Mais Radical Que Acaba Jogando As Pessoas Todas Dentro Do Transporte Público E Pode Ter Um Efeito Pior Na Verdade Do Que Deixar As Pessoas Circularem De carro Então Pensar Como Trabalhar Isso Nos Diferentes Modais Pelo Menos Nos Três Modais Principais Rodoviário Individual Público E Até Porque 30% Dos Deslocamentos São Não Motorizados Isso Tem Efeito Sobre Pode Descobração Dos Grupos Sociais Eu Acho Que Vocês Já Estão Fazendo Isso Acho Que É Possível Pensar Betas E Gamas Acho Que Vale A Pena Pensar Dar Uma Chutada Dar Uma Estimada Ver A Sensibilidade Do Modelo A Betas E Gamas Diferentes Tanto Pensando Que As Pessoas São Tem Acesso Diferente Ao Isolamento E A Proteção Quanto As Pessoas Têm Acesso Diferentemente Estimar Não Só Um Grupo Social Se Desloca E Não Outro Que Eu Acho Que É Uma Boa Hipótese Porque O Que A Gente Está Caminhando Justamente É Para Ter Um Isolamento Que É Isolamento Muito Mais As Classes A E B E Muito Mais Deslocamento Das Outras Classes Sociais Mas Pensar Parâmetros Diferentes E Estimar Uma Vez Se Vocês Produzirem O modelo Não É Difícil Jogar Com Isso Dentro Do Modelo E Uma Última Observação Era Que Talvez Uma Análise Mais Fina Do Território Da Metrópole Pode Ajudar Vocês A Especificar Essas Coisas Todas Melhor Por Exemplo A 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 Favela Para A Região Metropolitana De São Paulo Então Se Criar A Hipótese De Que Ter Como Parâmetro Que Origens Quem Mora Em Favela Que Tem Deslocamento Iniciado Numa Área Numa Zona D Que Tem Mais De 30% Da População Em Favela Vai Ter Um Gama Assim Assado E Vai Ter Um Beta Assim Assado E Tentar Pensar Como As Informações Do Censo Permitem Que Vocês Espacializem Densidade Demográfica Densidade Residencial Para Além De Favela Assim Como A Proporção Das Pessoas Naquela Zona D Que Moram Em Apartamento E Que Moram Em Casa Também É Coisa Que Pode Ajudar A Especificar Diferentemente Com Isso Talvez Vocês Fiquem Com Um Modelo Que É Mais Sensível Não Só As Diferenças Entre As Zonas Mas Também As Diferenças Do Território Como um Todo No Sentido Mais Macro Pensar As Periferias Como Periferias Por Enquanto É Um Grid Eu Entendo Perfeitamente Que Isso É Uma Coisa Totalmente Necessária Para Fazer Um Modelo Mas Ele É Um Grid Indiferenciado No Sentido De Que Qualquer Célula Produz A Mesma Probabilidade Da Pessoa Ser Infectada Se Ela Está Saindo Daquela Célula Está Chegando Naquela Célula E A Gente Tem Informações Demográficas No espaço Bem Finas Que Podem Ajudar Vocês A Que Esses Chutes Dos Parâmetros Não Sejam Tão Chutados Mas Enfim Parabéns Acho Que Obrigado Acho Que É Um Trabalho Muito Interessante Muito Legal Obrigado Eduardo Eu Vou Fazer Um Comentário Uma Pergunta Eu Gosto Muito Da Ideia De Separar Esses Betas E Gamas Por Classe Social Porque Bem ou Mal Os Microdados Da Ode São Legais Porque Eles São Ricos Do Ponto De Vista De Características Socioeconômicas Então Dá Para Fazer Isso Isso É Legal Sobre Espacialização Já Que Você Está Aqui Eu Vou Te Perguntar Uma Coisa Que Eu Não Sei Eu Conheço Shapefiles De Favelas E Eu Acho Que Até O Centro De Estudos Da Metrópole Que Mantém Shapefile De Favelas Vocês Eu Não Entrei Eu Não Abri O Shapefile Para Ver Mas Vocês Tem Mapeamento Das Estruturas Internas Da Favela Ou As Favelas Elas Aparecem Com Manchas Específicas Dentro Do Universo Urbano São Manchas São Manchas A A A Chegou A Baixar Os Shapes De Favelas E Cruzar Justamente Os Lates Long Da Pesquisa Ode Com O Shape De Favela Fazer Essa Intersecção Das Camadas Só Que Como A Ode É Amostral E Tudo Mais A Gente Pegou Muito Pouca Intersecção Então Por Isso Que A Gente Acabou Não Conseguindo Usar Esses Dados Dos Polígonos Das Favelas Para Ser O Tipo De Deslocamento E Aí A Gente Optou Por Usar Os Próprios Microdados Da Ode Porque Lá Tem A Classificação Brasil Então Tem A B C D E E Então Foi Uma Tentativa De Sair Por Aí Porque Não Dava Intersecção Não Intersecção Não Vai Dar Porque As Favelas São Sobretudo Em São Paulo A Grande Maoria Das Favelas É Muito Pequenininha Mas Você Consegue Fazer Uma Fazer Um Por Overlay Você Consegue Jogar A Informação Da População Favelada E Características Médias Vocês Achem Importantes Tem Cidade Domiciliar Da Favela Por Exemplo Jogar Na Zona OD Respectiva Aquelas Favelas Vai Ter Muitas Zonas OD Que Não Vai Ter Sobretudo No Centro Expandido Exceto Para Isóperos O Resto Tudo Vai Ser População Favelada Zero Ou Muito Próximo De Zero Mas Você Vai Ter Muitas Regiões Em que Você Vai Ter Uma População Favelada Expressiva Dentro Da Zona D Sendo Grande Talvez a gente Deva Talvez A Espacialização Natural Seja A Zona OD Ao Invés Dos Quadradinhos A A gente Pode Pensar Nisso Porque Aí A gente Consegue Fazer umas Aproveitando Já Que Eu Consegui Pegar Você Aqui Para Conversar Existe Alguém Que Tenha Feito A Espacialização Do Desenho Interno Das Papelas No Brasil Porque Eu sei Que no Rio Tinha uma Discussão Sobre Isso Mas Eles Nunca Vi Na Verdade O Rio Eu Nunca Consegui Ver Direito Eu Não Sei Tem Olha O Que Tem A Nível Do Brasil Inteiro É Um Estudo Que Nós Fizemos Para O Ministério Das Cidades Esse Negócio Começou É Uma História Meio Longa Mas Começou Com A Prefeitura De São Paulo Com Essa Base De Favelas Que Era Na Verdade Uma Base Em Papel Que A Prefeitura Tem Mantém Que Estava Desenhadinha Num MOC No Mapo Oficial Da Cidade Num Único Exemplar Que Ficava Lá No Setor De Habitação Aquele Desenho Das Favelas Em 2002 A Gente Foi Chamado Pela Prefeitura Para Fazer A Digitalização Para A Digitalização Desse Mapa E O Sem Fez Junto Com A Prefeitura E Virou O Mapa Oficial De Favelas Da Ciudad São Paulo Aí O Ministério Da Ciudade Sobe Que A Feito Isso E Pediu Para A gente Fazer Alguma Coisa Para O Brasil Similar O Que É Completamente Impossível Porque Não Existe Um Mapa Um Papel Desenhado Já Existe Um Mapa Do Marcão Para Os Outros Lugares Tá Faltando Um Marcão Nas Outras Prefeituras Então A Gente Fez Uma Criou Uma Metodologia Que É Uma Metodologia Estimativa Usando Análise Discriminante Dos Setores Sensitários Comparando Setores Subnormais Com Setores Não Especiais Do IBGE E Reclassificando Como Precários Os Setores Não Especiais Que São Socialmente Similares Aos Subnormais Daquele Município Daquela Região Metropolitana Então Reclassificou Reclassificou E aí Chegou No Dobro Da População Mas Isso Foi Feito Para o Censo 2000 Aí Depois Para o Censo 2010 A Emplaza Contratou O CEM Para Repetir Isso Para as Regiões Metropolitanas Do Estado São Paulo Então Isso Está Feito Para Para O Estado São Paulo Para As Quatro Regiões Metropolitanas Uma Reclassificação Dos Setores Então A gente Tem Os Polígonos Do Que Seriam Que A gente Chama De Assentamentos Precários Que A soma Dos Setores Precários Com Os Subnormais Setores Subnormais E Isso Está Feito Só Que É Um Polígono Então Como Eles São Muito Menores Vocês Conseguem Projetar Para o Grid Seja Para o Grid Seja Para a Zona D Vocês Conseguem Botar Para o Mas Tem Outros Dados Do Censo Que Vale Talvez Olhar Dados Do Setor Censitário E Da Mostra Porque Como A Zona D É Grande Que Talvez Sejam Úteis Como A proporção Dos Domicílios Que São Em Apartamento Que São Em Casa Densidade Domiciliar Que É Do Problema Do Contágio Do Covid Que Não Está Só Dentro De Favela Que É Densidade Habitacional Excessiva Adensamento Excessivo Sim E Que Está Fora Das Favelas Também Tem Pessoas Demais Dentro Do E Tem Parâmetros Para Isso Que A Fundação João Pinheiro Calcula Vocês Podem Usar Os Parâmetros Deles Como Um Benchmark Para Considerar Que É Elevado E Trazer Essa Informação Também Para Diferenciar O Espaço Muito Obrigado Eduardo E Eu Vou Mandar Mais Emails Para Você Para Conhecer Um Mais O Banco De Dados Só Uma Última Coisa A gente Fez Um Projeto Sem Fez Um Projeto Acabou Dois Anos Atrás Com Uma Unidade Da UCL Em Londres Chamada Casa Que É Um Projeto Resolution Isso Então Com a Mariana E Foi Na Nesse Nesse Projeto A gente Uma Das Partes Do Projeto Era Um Modelo Baseado Em Agente De Mobilidade Urbana Em São Paulo Que Foi Feito Pelo Pessoal Do INPE Então Talvez Ajude Vocês Também Obrigado Eduardo Comentários Muito Bem-vindos E A gente Vai Pensar Bastante Sobre Eles Prazer Cláudio Vamos Abrir Então Agora Para Ver Se As Pessoas Eu Sei Que Muitas Pessoas Enviaram Alguns Esclarecimentos Mais Técnicos No Chat Mas Eu Queria Um Poco Voltar Porque Vocês Passaram Por Vários Cenários Estava Olhando O Relatório Agora Da Prefeitura Só Para Dizer Comparado Com O Que Vocês Estão Fazendo Nas Projeções Estava Lembrando Um Poco No Último Relatório Que eu vi Do Boletim Epidemiológico Da Prefeitura O 23 De Abril Tínhamos 2.553 Óbitos De Covid Estimados Uma Parte Confirmados Porque Houve Testes Confirmatórios Uma Parte Desses Óbitos São Óbitos Por Sistema Respiratório Agudo Que São Causas Suspeitas Mas Não Temos Confirmação Então Mais Ou Menos Se A gente Pensa Que As Medidas De Distanciamento Começaram 13 De Março E A Primeira Infecção Foi 25 De Fevereiro Até Esse Dia A Gente Chegou Em 2.000 2.553 Mortes Então Só Para Entender Um Poco Voltando Os Cenários Que Vocês Fizeram Os Cenários Como Qual Cenário Parece Com Esse 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 Perfil De Óbitos Parece Sugere O Que Imagino Que Vocês Têm Olhado Um Poco Procurado Ajustar Um Modelo Pensando No Que A gente Está Detectando Mas Também Pensando No Problema Grande Que A gente Tem De Mensuração Dos Óbitos E Das Infecções Porque A gente Não Está Conseguindo Isso Não É Uma Questão Muito Fácil Dentro Do Contexto No Qual Vivimos Então Tainá Está querendo Falar Sim Acho Que Fala Tainá Eu estava Mais Com Na Massa Lorena O Nosso Modelo Se Você Puder Voltar Lucinda Na Que Tem As Caixinhas Tem As Caixinhas Estou Chegando Lá Do Se Isso A A Gente Coloca Todo Mundo Junto Nessa Caixinha De Recuperados Então A Gente Não Está Colocando Para Dentro Desse Modelo Aqui A Gente Está Tentando Agora Expandir Esse Modelo Para Um Modelo Do Paper Da Da It It Que Aí Ele Já Considera A Mortalidade Então Acho Que Pode Passá-lo Assim A Nossa Grande Dificuldade É De Conseguir Aderir Nosso Modelo A Realidade De Número De Infectados Que Seria O Nosso Principal Resultado E Aí Todos Nossos Problemas De Subnotificação E Talvez De Uma Subnotificação Diferencial Entre Entre As Regiões Da Cidade Tudo Mais Então A Gente Até Conseguiu Uma Parceria Teve Reunião Semana Passada Tá Conseguindo Os Acessos Ainda Com O Pessoal Do Radar Covid Que Tem Os Dados De Micromobilidade Por Conta Dos Celulares Tem Todos Os Dados De Óbitos Que Vem Do Sistema Dos Cartórios Pra A Gente Tentar Criar Esse Painel De Infecções E De Óbitos E Com Com Isso Calibrar O Nosso Modelo Se Você Puder No Modelo Que Tem O Mapinha Da Cidade De São Paulo Nesses Boletinhos Epidemiológicos Que A Secretaria Eles Às Vezes Trazem Então Foi O Que A Gente Encontrou Que Tem O Mapa Que É Esse Mapinha Esquerda Tem O Mapa De Casos E Casos Infectados Não De Óbitos E Em Cada Um Dos Distritos Da Cidade De São Paulo Esse Foi O Melhor Dado Que A Gente Conseguiu Espacializado Porque Além Da Subnotificação A Gente Normalmente Tem O Dado Para Cidade De São Paulo E Isso Para A Claro Que Interessa Mas A Ideia Também É Conseguir Alguma Aderência Regional Então A 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 Coisa Na Outra E Hoje O Que A A A A A exemption Is The ftig e para os de óbitos, sim, a gente tem um painel. E aí teria que entender essa taxa de mortalidade com todas as especificidades que o Eduardo colocou da própria dinâmica territorial da região metropolitana. Não sei se eu respondi o que é. Sim, respondiu. Eu só estou procurando porque sempre estou procurando pensar. Uma das coisas que estou percebendo muito com a Covid que estamos em um momento onde estamos inundados com a informação e precisamos sempre ajudar as pessoas a entenderem os estudos que estamos estudando têm um grau de mil problemas de inferência neste momento. Estamos fazendo o melhor dentro de muitas dificuldades. Mas eu sempre procuro a gente fazer alguns pontos para a gente precisar entender como estamos. Então, estava só para, nesse mesmo relatório, eles relatam, 23 de abril, só para dar os números, 4.342 casos de Covid e de todos os outros síndromes respiratórios, 3.249, então, 7.000 casos e na investigação. Então, a gente tem mais ou menos, neste momento, temos 7.000 casos já mais altamente confirmados e 7.000 em investigação. Então, a gente está mais ou menos 14.000 no final de abril. Claro que isso já mudou. Então, só para procurar entender dentro desses cenários onde a gente está para lembrar um pouco as pessoas onde estamos. O que eu acho que a gente vai fazer, o que a gente ainda não fez, tem uma, tem a questão, a Tainá apontou para a questão da subnotificação, mas eu acho que o passo que a gente vai fazer quando a gente tiver com os tráfegos da cidade mais amarrados, é calibrar o processo do CIR ou da extensão em cima de alguma variável observada. Eu, pessoalmente, acho que o caminho para a gente calibrar vai ser em cima de óbitos porque a gente reduz um pouco o problema da subnotificação. É menor do que no caso de infecção. Mas esse é o passo, é o passo onde a gente está. A gente queria mesmo um teste de conceito onde a gente via o modelo e via como as partes móveis se encaixavam. Agora a gente vai trocando as partes móveis para chegar mais perto dos números onde a gente está observando. Então, só a segunda coisa que estava pensando. A outra questão que seria, que pensei um pouco interessante, seria, vocês terem esse mapa ligado à parte industrial e à parte de serviços e comércios? Tem como fazer uma correlação de onde tem mais indústrias? Pessoas indo para lugares industriais e pessoas indo para serviços e comércios. E me parece, gostava, ia fazer como uma sugestão. Dado que não temos fechamento de indústrias como política oficial implantada no Estado, isso poderia ser uma questão interessante para a gente procurar entender, esperamos ter mais viagens, pessoas que estavam viajando para serviços de comércio e indústria, desculpa, comércio e serviços não essenciais, essas viagens deveriam diminuir e as viagens para a indústria, porque a indústria não foi fechada, deveriam continuar. Então, talvez a gente poderia trazar algumas trajetórias de alguns eixos de contaminação onde suspeitamos que as infecções deveriam ser mais altas em alguns lugares de trânsito que em outras, de trajetórias, não sei. Isso é muito legal, porque a gente não apenas tem as socioeconômicas da viagem, mas a gente tem as motivações da viagem. Então, a gente tem se a viagem é para educação, se a viagem é para trabalho, dependendo de por trabalho, é indústria, comércios, é indústria, comércio, outras atividades. Então, a gente pode chegar e desligar a viagem específica. Essa aqui de educação, fechou a escola, desliga todas as de educação. Desliga a indústria, desliga todas essas viagens. Todas essas coisas dentro da base OD, a gente consegue fazer bem legal com base no que a gente tem. Edu, você quer comentar mais ou vamos abrir para perguntas a ver o quê? Não, eu acho que eu já falei demais. Agora, tem que deixar as pessoas... Ok, então vamos abrir aqui. Tem uma pergunta que não foi aberta ainda, respondida da Fabiana. Eu estou vendo que o Moacir está com uma pergunta. Então, Fabiana, não sei se você quer... Estou liberando o microfone e depois Moacir. Oi, professora. Oi, oi, Fabiana. Oi, professor, boa noite. Boa noite. A pergunta é bem essa mesmo. A gente... Eu estou no grupo da Lorena que não sei se ela explicou ou perdi o comecinho da apresentação, mas alguns estudos dos que a gente está lendo, a maioria deles, né, são baseados nessa modelagem em ser ou ser, como o seu. E tem um que particularmente chama a atenção, ainda está no preprint, né, como a maioria desses, mas ele propõe uma estratégia pensando num cenário em que você vai começar a abertura. Depois que o pico tiver passado, claro, dado que você está pensando na abertura, ele propõe uma estratégia baseada em zonas, né, que é aquilo. Você reparte a cidade, a região em nós, e aí cada zona são N nós, e aí tem alguns parâmetros que você tem que definir, e aí você fecha só a zona que tiver um nó contaminado, enfim, dá para você adotar várias estratégias de aumentar a eficiência do combate à doença, propriamente, né, se você tem essa divisão em zonas, você pode fazer pool testing e outras coisas, e aí eles defendem que isso é uma alternativa que dá mais resiliência ao combate à pandemia, comparada a alternativas, por exemplo, baseadas no distanciamento por local de trabalho, ou por domicílio, ou até mesmo por distância a partir do domicílio, né, tem uma simulação comparando a eficiência dessas duas estratégias, a estratégia baseada em zona, e a estratégia baseada na distância do domicílio. E aí eu queria saber o que você acha sobre esse tipo de modelagem, se chegou a haver alguma coisa nesse sentido até agora, e qual a viabilidade da gente fazer, tentar uma estratégia dessa para a cidade de São Paulo, por exemplo, que é um dos epicentros hoje no país, né? Bom, eu acho que é assim, a gente tem, eu vejo, existem duas, existem algumas abordagens que se diferenciam dependendo do objetivo que elas estão tentando, o que elas estão se pretendendo. Tem algumas abordagens que são muito mais focadas em você obter uma predição razoável sobre qual é o caminho futuro da infecção na cidade de São Paulo, e você tem outros que são baseados em modelos um pouco mais rebuscados que vão tentar amarrar essa predição como um resultado de algum mecanismo subjacente. Então, o nosso foco dentro dos modelos é sempre procurar a família de modelos que está mais voltada a gerar essas predições como um modelo subjacente, porque aí fica muito fácil a gente amarrar, a gente amarrar a nossa espacialização e a nossa rede de transporte nesse mecanismo subjacente de infecção. Então, eu não sei exatamente esse, ele parece ser interessante, esse modelo que você falou, pelo menos pelo que eu estou ouvindo, ele parece ser interessante no momento em que a gente passar a ter não apenas o D para ponto A para o ponto B, mas também o caminho pelo qual você vai do ponto A ao ponto B, porque se você vai fechar em nós, não apenas você está preocupado com as pessoas que vão no nó, mas as pessoas que passam pelo nó. Mas eu estou assim, toda a referência é muito bem-vinda, se você depois puder jogar aqui no chat do Zoom, a gente gostaria de ver para olhar às vezes eu posso não ter visto um modelo. Então, assim, eu fico meio receoso de dar uma opinião sobre o modelo, especialmente porque ele parte por, ele tem alguns pressupostos aí que vão e vão, obrigado Fabiana, vão ter alguns pressupostos que vão além do que a gente já fez, mas eu acho que é, essa estrutura de rede na cidade, ela vai ser em algum momento importante aqui para uma estratégia de saída e a gente pode tentar modelar isso de alguma forma. Só complementando que acho que, claro que a gente tem que olhar com bem mais calma, entendeu a metodologia, mas a ODE permite que a gente realmente entenda quais são os fluxos dentro da cidade, onde deveriam ser cortados os fluxos ou como você cria macrozonas que poderiam, você não deixa que as pessoas saiam dessas macrozonas, acho que isso com os dados dá para simular, daria um, valeu ali para entender, mas eu acho que daria para fazer sim. O meu questionamento foi mais no sentido de que parece que nos cenários que vocês simularam, parece que a homogeneidade no lockdown, vamos dizer assim, é importante para conter o espalhamento da doença, né, então, não sei, confrontar isso com esse modelo baseado em zona parece muito interessante. É, justamente porque no cenário ali no cenário de zonas é até um pouco pela característica da viagem que a pessoa de classe social C, D e E faz versus a característica da viagem que a pessoa de zona A e B faz. Cláudio, se você puder voltar naquele mapinha que tem um gráfico e embaixo tem seis mapas. Então, ali você vê que as classes mais pobres elas estão mais na periferia e aí estando mais na periferia elas se deslocam muito mais de forma que elas meio que fazem com que o vírus circule pela cidade inteira ao passo que as classes A e B elas têm uma circulação muito mais restrita. Então, esses mapas ilustram essa mancha, né, a mancha dos deslocamentos de origem e destinos das duas classes. Então, você vê... Só para explicar para quem nos está ouvindo porque sempre tem diferentes grupos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis são o quê? Só para... Ah, claro. É, essas são as classes sociais. Desculpa. Então, um, dois, é B, três, é C, C1 e C2 e D e E. Tá? Então, são as classes que tem... Então, a gente tem esse dado pela pesquisa OD. Isso que é uma coisa legal da pesquisa OD. Então, a gente consegue... Dá para ver um pouco isso, né? Essa questão de quanto as pessoas se deslocam pela região metropolitana. Isso é muito diferente da classe social das pessoas. É, uma coisa que a gente... Quando a gente fala de deslocamento homogêneo, a gente estava falando um pouco de deslocamento social homogêneo na dimensão socioeconômica. A gente não pensou em simular muito deslocamentos heterogêneos por região geográfica. Mas tem muito recorte que a gente pode fazer aí a hora que a gente pensa nesse problema do jeito certo. Tanto na dimensão de motivação, quanto na dimensão de atividade econômica, quanto na dimensão geográfica. Acho que essas coisas são imediatas. A coisa da rede urbana, você entender ela como nós e você fazer fechamentos em nós específicos, aí essa a gente precisa subir o modelo, precisa tirar ele e pensar um pouco mais. Entendi. Ok. Vamos então começar com a pergunta do Moacir agora. Moacir? Sim, só um minutinho, por favor. Estamos ouvindo? Sim, estamos te ouvindo perfeito. A pergunta que eu fiz era mais ou menos o seguinte, né? Pelo mapa que eu vi de vocês, está mais do que evidente que a gente está cada vez mais próximo de uma situação de contágio que vai exaurir o equipamento de saúde da cidade de São Paulo. E aí a pergunta é, com base nos dados, no modelo que vocês desenvolveram, hoje já é possível se dizer que a prefeitura tem condições de tomar a decisão de decretar o lockdown de maneira efetiva ou pelo modelo isso não é ainda possível ser dito ou está fora da capacidade do modelo predizer isso? Bom, eu estou supondo, acho que é uma suposição que a gente tem visto por aí na mídia bastante, que essa decisão de lockdown ou não ela vai estar muito relacionada com a exaustão da capacidade de lei do SUTI e de infraestrutura de saúde para lidar com os pacientes da COVID-19 junto com todas as outras doenças que ocorrem em uma cidade da magnitude de São Paulo. A gente não tem aqui incorporado uma... a gente não tem aqui incorporado uma medida de capacidade de infraestrutura de saúde. então não tem como sair com um subproduto e aí a gente poderia amarrar uma medida de política acionada. A gente não tem como amarrar a gente não tem como amarrar aqui ainda um número de porcentagem da capacidade de UTI sendo utilizada. Eu acho que é a variável que está por trás que deve estar registrando alto na decisão do pessoal sobre se vamos entrar em lockdown ou não. só complementando se você puder ir naquele nosso cenário de 90 dias com a volta da... O biquinho? Tem a lombadinha a gente... Tentei responder no chat o modelo a gente conseguiria por exemplo zerar as viagens de uma zona para outra zona e aí ficaria só com as viagens intrazona depois de um certo momento da contaminação isso faria com que você como se cada célula fosse uma população fechada e a contaminação vai se dar só ali dentro você não vai ter esse espraiamento territorial dá para simular esse tipo de política e como isso seria efetivo o que a gente fez aqui foi por exemplo reduzir em 70% o número de viagens deixando só 30% do número de viagens que era acho que muito que o pessoal da medicina falava que o isolamento social deveria estar perto desses 70% mas talvez o lockdown fosse um cenário de 90% um cenário até mais restritivo e de repente combinado com o cenário então eu reduzo por 50% durante dois meses e aí depois desses dois meses eu faço mais três semanas de quase 100% das viagens reduzidas e depois vou abrindo gradativamente a gente consegue colocar esse tipo de cenário para dentro do modelo quando a gente tem que fazer um lockdown acho que esse era o ponto do Cláudio a partir desse dia precisa de um lockdown o modelo pode falar o que poderia acontecer com essa curva de contágio se fosse aplicado um lockdown por 30 dias então eu só vou colocar uma questão que também estamos lendo muito nesses estudos sobre os modelos é a questão comportamental porque é muito difícil nós estudar como vocês estão falando o difícil é a dinâmica em Tóquio pensando culturalmente tudo as questões culturais que são muito diferentes em diferentes lugares e como esses poderiam estar esses modelos ter um fator cultural que pode fazer muita diferença na forma que a gente está pensando em aprender desses modelos mas também as limitações desses modelos e a outra questão que eu tenho visto que tem me chamado a atenção a gente tem discutido eu não vou achar a referência fácil aqui agora mas uma sugestão é que é uma questão que vocês são economistas então sempre economistas adoram de learning effects então a gente acredita que as pessoas são racionais no modelo que a gente começa a introduzir informação isso muda o comportamento das viagens das pessoas então fico pensando e a gente tem lido alguns trabalhos que procuram incorporar que diferentes sectores da sociedade aprendem e reagem à informação de formas diferenciadas então o aspecto comportamental pode ser modelado para explicar cenários essas são algumas coisas não sei se vocês têm pensado debatido isso dos modelos que se estão utilizando ao longo dos países essa questão cultural como corrigir os modelos para isso então assim eu acho que isso é uma das razões também pelas quais a gente pelo menos quando a gente estava conversando isso eu achei que o cenário com o fim de isolamento social era alguma coisa importante não apenas para refletir um debate político que a gente vê por aí mas também para refletir o fato que a gente vive numa sociedade que tem um nível de social trust bem baixo isso significa que a chance das pessoas voluntariamente desencanarem e pararem de seguir medidas de lockdown ou medidas de isolamento social a partir de um determinado ponto de tempo é uma possibilidade real as pessoas simplesmente pararem de fazer isso a gente não pensou em formalizar alguma coisa específica eu já vi algumas pessoas tentando fazer modelos onde o opportunity cost das pessoas é menor maior isso faz com que ela vai sair ou não vai sair eu já vi algumas coisas mas elas são muito preliminares uma das razões também pelas quais a gente gostaria de ter os dados do covid radar pelo menos ao meu ver é que tendo os dados do covid radar a gente não vai precisar fazer uma modelagem do comportamento das pessoas a gente assume aquele padrão de mobilidade do covid radar como dado aquele comportamento que é dado lá é o resultado de todas as maluquices e todas os processos de coleta de informação dos consumidores dos indivíduos por isso que a gente está muito assim vai ser muito legal o dia que a gente conseguir pegar esse banco de dados e tentar amarrar o fluxo da cidade do jeito bem perto do que a gente está observando hoje em dia Entendi Fernando está com uma pergunta Só complementar Lorena Posso só assim? Sim, sim Claro Eu acho que é isso Os dados do covid radar vão ajudar muito a gente a modelar como se deu o padrão de viagens em cada localidade da cidade porque eles têm os celulares mas essa questão cultural e talvez de higienização uso de máscaras como você trata isso dentro de casa a questão da densidade populacional residencial isso a gente não consegue ver por esses dados mas talvez isso esteja muito relacionado com as classes sociais e com o poder aquisitivo das pessoas então talvez se a gente colocar taxas de contágio diferenciadas por densidade ou por proporção de favela ou algumas coisas que o Edu Marx deu de ideia pra gente de alguma maneira a gente leva essas questões comportamentais e culturais em consideração Ok, ótimo Fernando você quer perguntar? Acho que permitia falar então acho que Fernando no botão não tenho perguntas estou aprendendo Fernando respondeu Ok eu ia dizer assim eu acho que os dados de geode celular são interessantes mas também a gente sempre tem que ponderar não porque é exatamente o que estamos dizendo que a gente está procurando utilizar mobilidade para inferir comportamento que é individual de lavar as mãos usar a máscara é muito difícil por isso que mais dados que dão os mesmos resultados nos dão mais confiança com certeza com certeza ok então estamos vindo aqui o Tadeu eu só estou lendo aqui eu vi que tem algumas trocas aqui eu não consegui acompanhar elas todas porque estava tão animado querendo fazer algumas perguntas mas eu vi que tinha algumas perguntas eu não sei se vocês querem resumir para todo mundo o que foi trocado no chat o Júlio César levantou sobre algumas pesquisas que ele está fazendo sobre o Rio de Janeiro e o Tadeu eu não sei se vocês querem socializar para a gente discutir alguns dos que foi discutido no webinar chat mas eu vou ler aqui um que vi do Tadeu Tadeu está dizendo lidei com os dados da pesquisa de ODE de Junday me deparei com uma dificuldade muito grande de lidar com os dados socioeconômicos que ela apresentava a extrapolação dos dados ficavam muito distantes das informações que tínhamos sobre venda e trabalho então não sei se vocês gostariam de comentar sobre isso eu gostaria simplesmente assim eu tenho eu tenho algum eu tenho uma vontade a gente está fazendo um projeto para FAPESP para construir um repositório de dados uma das bases de dados que eu quero ter esses microdados de pesquisas origem e destino eu tenho algumas mas eu nunca olhei a de Jundiaí especificamente se você puder um dia depois passar o link para esses microdados eles seriam muito úteis o que a gente sabe o que a gente conhece é os da região metropolitana de São Paulo eles costumam eles costumam ser muito bons do ponto de vista do desenho amostral ser bem feitinho de forma a replicar os features que a gente tem de outros bancos de dados então se você pega a ponderação se você pega a ponderação certinha da OAD de São Paulo dá os números que a gente vê por aí como seria do censo da PNAD agora tem uma variação muito grande sobre como essas pesquisas OAD elas são feitas então eu não tenho muito como fazer mas aí eu vou mandar meu e-mail aqui no chat se você puder mandar para mim eu agradeceria bastante essas bases de dados de pesquisa OAD e microdados tem muita informação legal e é super eu acho muito pouco utilizada em pesquisa em ciência social em geral a gente consegue até tirar dados de trabalho informal pela pesquisa OAD é muito legal tem muita coisa boa e a amostragem para a região metropolitana de São Paulo não costuma ser ruim A Daniela está falando que as outras são muito ruins é assim é aquela arte de fazer pesquisa de campo se você trabalha com um grupo que tem a manha de saber fazer pesquisa de campo o negócio fica muito bom se você às vezes tem muita gente que não faz a coisa ficar do jeito tão legal eu tenho a do Rio eu tenho a antiga diz a lenda lá o instituto como é que é o nome o Instituto Pereira Passos o Instituto Pereira Passos está dizendo que vai sair uma nova há alguns anos eu nunca vi os microdados dessa pesquisa a antiga parecia mas também eu não entrei na profundidade eu não tenho conhecimento da do Rio do jeito que eu tenho da de São Paulo então vamos ver aqui e a outra pergunta que eu vi aqui um pouquinho não sei se vocês querem comentar sobre o que o Júlio César tinha levantado e os comentários que foram trocados Tainá sei que estava acompanhando os comentários eu devia estar apresentando essa hora eu vou ver porque tem dois tem question answers e tem do Júlio César lá em cima a ver eu tinha visto que você tinha respondido já uma pergunta aqui no João Moroais qual é o tamanho da limitação para o modelo principalmente para a preferia de São Paulo e da região metropolitana de São Paulo o fato da unidade da análise será zona OD ou não ser não uma informação mais detalhada do território como o setor censitário e aí ele perguntou depois foram considerados e se sim como a diferença entre os modos de viagem e a consequente diferença em probabilidade de contágio entre transporte individual e transporte público mas que a gente não leva isso não entra no nosso modelo porque a gente só considera as zonas a gente não está considerando essa transmissão no trajeto então é uma limitação que o Cláudio até colocou na apresentação é o eu acho que tem um ponto do João Moraes que talvez a gente tenha que pensar um pouco que é a questão do fato da pesquisa OD a amostragem domiciliária é uma amostragem então se quando a gente vai para quando a gente vai para unidades geográficas mais apertadinhas talvez essa amostragem não seja tão tão fina então talvez uma análise se a gente e aí os comentários do Eduardo valem nesse sentido se a gente fizer uma agregação por zona por zona OD a gente mitiga um pouco o problema de sampling que a gente tem especialmente quando a gente abaixa a gente abaixa muito é uma coisa a pensar e aí muito obrigado João porque é uma coisa a gente a trabalhar ok ótimo eu estou só vendo aqui que tem vários vários professores do departamento incluindo Jonathan Phillips que tem trabalhado muito com a Tainá depois de Jonathan na fogueira exato então vamos colocar o Jonathan porque o Jonathan trabalha com essas coisas não sei se ele queria fazer uma pergunta mas eu vou colocar ele em viva voz para ver ele palpitar Jonathan você gostaria de comentar fazer alguma pergunta no pressure you can ask you can ask him in English sim ele é hoje em português não está em silêncio acho que não permiti ele falar não ok então está mais está mais silencioso hoje ou não está funcionando o microfone talvez bom Edu você pensou em algumas coisas para reagir que você queria colocar eu pensei que seria muito importante já que vocês fizeram a gente lembrar todo mundo dos sites então alguns sites se as pessoas querem seguir o trabalho de vocês e as ferramentas onde vocês algumas das coisas que vocês trabalharam se vocês poderiam depois talvez alguém digitar sempre olhar o site do Center muitos recursos muito importantes para quem está interessado mais para quem não conhece e quer saber mais sobre esta pesquisa onde deveriam onde podem achar vocês ou achar o estudo achar mais informações se vocês têm algum lugar específico a gente ainda não está divulgando os resultados porque vocês devem estar vendo é uma coisa muito polêmica a gente vê na mídia social muita polêmica sobre números de epidemias então assim coisas tipo esse quando a gente está aqui por exemplo num ambiente acadêmico num ambiente controlado a gente fala x mil mortes beleza todo mundo tem um substrato comum que entende que isso é um ambiente acadêmico condicional um monte de premissas então a gente está com receio grande desses números aparecerem de uma forma mais ampla o que a gente estava fazendo na verdade quase consegui deixar pronto no começo da semana era colocar um pouco esses resultados os mapinhas sendo gerados automaticamente num site usando o Shine do Erwin só que por alguma razão o servidor do Shine não estava se dando bem com o arquivo que gerava as animações vai ter que esperar um pouquinho mas assim assim que a gente tiver uma versão que a gente esteja confortável com a apresentação dos números a gente vai a gente vai divulgar qualquer coisa eu coloquei o meu e-mail lá vou colocar meu e-mail aqui de novo no chat e a gente está à disposição para bater papo conversar apresentar para outras plateias ótimo e é muito importante também porque quando estamos discutindo covid estamos discutindo vidas humanas então temos que ter muito cuidado porque todo cuidado é pouco e todas as decisões são vidas Eu posso acrescentar só uma coisinha já que a gente está nos acréscimos Sim, por favor Eu adicionei aqui uma referência no chat que eu me lembrei ao longo da apresentação ao longo das perguntas que é um trabalho realizado por um pessoal lá da UF da arquitetura da UF em Niterói no Rio de Janeiro sobre mobilidade e mobilidade e classe social talvez ajude a formular é um método não tem nada a ver com o de vocês porque eles distribuíram o celular e analisaram por uma amostra de pessoas e analisaram e acompanharam o deslocamento das pessoas por celular mas isso já tem alguns anos tem uns 5 anos 7 anos essa pesquisa mas eles derivam uma série de conclusões com relação a mobilidade e grupo social que talvez ajude a ajustar esses betas gamas e tal ótimo deixa eu pedir uma coisa Lorena porque a gente fica aqui conversando as vezes as coisas ficam pingando aqui no zoom eu sei que a hora que a gente sair do zoom essas coisas do chat elas correm o risco de sumir então é bom que é bom que a gente guarde isso eu vou salvar o chat e mando para vocês muito obrigado muito obrigado o radar covid se não me falha a memória eu acho que a página inicial do projeto ela tem um formulário para se se inscrever e aí eles entram em contato para uma sessão de onboarding a gente já fez a nossa a gente já fez a nossa a nossa onboarding mas a gente ainda não chegou nos dados propriamente dito eu estou colocando o radar covid é o grupo que está na unesp certo eu estou colocando só o site aqui para quem não conhece esse é o site certo não 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 você tem fácil você tem fácil joga o link lá vou pegar o Jonathan falou uma coisa legal sobre tem que focar em identificar os trajetos e zonas mais arriscados aproveitando o conteúdo espacial dos dados por exemplo condicionar um hotspot numa zona em qual outra zona devemos tomar mais cuidado com certeza eu acho que essa pode ser espacialização que a gente vai ter que trabalhar com o trajeto eu e o Rodrigo a gente tem um paper que a gente está falando sobre pedágio urbano e tráfego que a gente faz um algoritmo de assigna de alocação de tráfego em diferentes zonas que eu acho que a gente pode usar para esse tipo de trabalho acho que é uma extensão que pode ser legal de pensar aqui mais para frente eu não estou achando o link deles deixa eu ver se eu eu posso mandar o e-mail da pessoa que é o ponto focal ótimo é porque eles têm muito eles têm registrado vocês falam direto por e-mail com eles acho que pode ser mais eles têm um interesse muito grande em parcerias acadêmicas então assim é um pessoal que gosta da conversa com a com a academia o cara do responsável pela infraestrutura computacional é do IME então é é da casa digamos assim sim eu estava com acesso Luena ah você passou agora agora o Júlio César passou outro site só eu acho que é esse daqui sim ótimo perfeito a gente também o que eu ia dizer é uma das coisas que a gente está por a rede de pesquisa solidária em políticas públicas e sociedade que estamos sendo apoiados por várias instituições incluindo a USP o CEN a FGV uma das coisas que estamos vamos a fazer em breve é lançar também no site e a gente vai adicionar no site todos os lugares que temos identificado de centros importantes de referência com pesquisas e dados sobre covid porque uma das coisas que a gente está procurando fazer é vamos focar na parte de ciência e os dados vamos compartilhar para a gente pensar juntos e trabalhar e discutir os modelos juntos então estamos procurando fazer isso e eu me comprometo eu vou passar os dados para vocês que a gente tem codificado das medidas e ajudam talvez para depois essa sugestão que fiz dos comércio e indústria ótimo muito obrigado bom e tu Tainá Cláudio não sei se vocês têm palavras finais que vocês olha pessoal foi um prazer essa apresentação muito legal gostei muito do formato gostei muito dos feedbacks a gente tem muita coisa para pensar e são coisas muito valiosas a gente sabe que vai ficar melhor muito obrigado essa é a ideia de a gente apresentar ótimo fantástico agradecemos a vocês super obrigado aos três e as outras pessoas que já a Denise e o Rodrigo que estão nas câmeras mas estão aqui não? então André Denise e Rodrigo estão aí todos não? bem super obrigada ok obrigado um abraço tchau tchau pessoal até mais tchau tchau tchau